Bernardo Kuczynski, Luiz Nassif e Venício Lima foram os convidados do debate realizado nesta quinta, dia 22 de outubro, sobre a mídia hegemônica e a liberdade de expressão. Mas o que aconteceu? No debate brasileiro sobre as questões da mídia, o controle social virou uma expressão satanizada que não pode ser usada porque imediatamente é identificada com censura, etc, etc, etc. Na verdade, a grande mídia, no caso brasileiro, ela não quer nem debater as questões que envolvem as concessões do serviço público de rádio de fusão. Na verdade é isso. A expressão democratização da comunicação, ela não permite o foco correto. Primeiro, a comunicação já está democratizada por essa revolução digital. A comunicação está democratizada. Há comunicação. Então, a expressão é equivocada. Na minha opinião, a expressão que se aproximaria melhor disso seria democratizar o mercado da comunicação. Porque em todas as sociedades capitalistas existem leis que coíbem a formação de monopólio e oligopólio, que são tendências naturais do capitalismo. As resistências contra a mídia são muito mais amplas do que a gente está vendo aqui. A mídia hoje é o principal sustentável do modelo financista. Se pega desde a UDR até a PIMAC, tudo, está todo mundo descontente. A UDR, outro dia, levaram 4 mil fazendeiros lá em Brasília. A única nota que saiu é que um deles preveram e quebrou um vidro lá. E se não sai na mídia, não vira política, não vira fato político. Então, digamos, esse descontentamento é geral. Quando abriu a Veja, mais ali, Câmbio, começa com aquela campanha contra livros didáticos, onde que pegou no brilho, foi quando comecei a guerra lá atrás com eles, quando eu percebi que tinha uma jogada comercial no meio. Daí eu denunciei e eles entram em pânico, até que publicaram uma ratificação. Por que que eles entram em pânico lá? Porque daí, o negro entronômico começa a perceber que esse uso da mídia para jogadas comerciais, como é o uso da Folha pela UOL, Isso aí pega no cerne dessa questão do capitalismo liberal que o Bernardo coloca muito bem aqui. Um coquetel de lançamento do livro Diálogos da Perplexidade, Reflexões Críticas sobre a Mídia, encerrou o evento que contou com a participação de cerca de 100 pessoas e foi promovido pelo Portal Vermelho e a Fundação Perseu Abramo em São Paulo.